O que te prende aqui? Eu desfaço os laços, desato o nó, pode ir, corre vai, pra poder ser feliz. Quem sabe até quebrar a cara, torcer o nariz, não importa. Faça sorrir a menina do espelho, lembra que serão sempre teus os acertos e os erros. Dá ouvidos, somente o que teu coração diz. Mas aonde quer que você vá, te peço, vai com tudo. Com tudo de bom, com tudo que tenha pra dar, pra deixar gravado na memória do mundo. Eu confesso que por vezes eu duvidei que essa hora chegaria, mas eu sei que você tem que sair pra navegar muito além do meu mar. Ver o que há de belo, o que eu já vi, sentir por si o calor do sol e a água fria, o aconchego e a ventania de um novo amar. Eu que fui mil vezes teu abrigo, teu ponto de chegada, agora sou partida e eu quero ser lembrança boa pra tua estrada. Por isso eu não quero ouvir adeus ou qualquer coisa parecida. O teu amor ficou e isso basta. Então, pra que a despedida? E se nessas tuas voltas o teu navio cruzar de novo o meu caminho, antes de seguir, para. E te demora nem que seja um pouquinho, num abraço, num olhar, num sorriso de reciprocidade, de carinho. Nunca esqueça que o teu amor aqui fez casa e será sempre bem-vindo. E me desculpa, me desculpa, não é pressa, mas vou indo. É que eu apenas prefiro não te ver, partindo.